Levante todos os dias com vontade de vencer, quem determina se o sucesso ou a sua derrota é exclusivamente você. Quando pensar em desistir porque tá difícil, porque tá cansado, lembre de todas as pessoas que queriam estar onde você está, ter o que você tem. Não reclame da sua vida, se ela não estiver de acordo com seu querer, faça por onde para mudá-la. Nada na vida vem de graça, trabalhe e consiga o que você quer. Mentalize e realize seus objetivos, nunca deixe de sonhar, porém não basta só sonhar, tem que acreditar e botar em prática sua ideia e seu plano, acredite em você, você é capaz de tudo, basta querer. Inventar desculpas e arrumar problemas só te distanciarão de seu objetivo, crie sua própria motivação. Ao olhar no espelho, motive-se com sua vitória e indigne-se com sua derrota, mata no peito e tenta de novo. A palavra desistir já não existe mais pra você, torne-se inimigo da procrastinação, viva no futuro, mentalize o seu mundo e corra atrás para chegar nele. Você é um soldado invencível, sua mente blindada jamais vai fraquejar por inutilidades, fixe esse pensamento na sua mente, nada irá me derrubar, pois o caminho que escolhi é o certo para mim. Não vou desistir ao fracassar, sou humano e erro também, porém a palavra desisto jamais será reproduzida pela minha pessoa. Chegue no ginásio e mostre para que veio, tá triste, tá cansado? Foda-se, levanta e faz o que tem que ser feito. Seu objetivo está acima de tudo, se você realmente quer estar entre os melhores, viva, treine e coma como um. Transforme críticas em combustível para sua mente, não se abale, pois quando chegar lá, apoio não vai faltar. O processo é lento e extremamente difícil, ninguém te chamou aqui, você não é bem-vindo aqui. Faça por onde, só depende de você para alcançar o seu objetivo.